Primeira dose, 50,1% da população de Santana do Livramento vacinado. A gente só tem que comemorar, agradecer a população pela adesão, a adesão a essa vacinação que é tão importante para o nosso município. E a gente está muito feliz e vamos continuar aí com as próximas idades, descendo as próximas idades para todo mundo se vacinar. Como ha sido o tema da chegada da vacuna, que em algum momento venia bastante lento? Como ha sido nestes últimos tempos? Se regularizou, se ha normalizado a chegada da vacuna? Sim, o início foi bem complicado, eram grupos prioritários, a gente não tinha muito o que fazer e quantidades reduzidas das vacinas. Então a gente não poderia distribuir as vacinas, então foi feito em um único local e ocorria aglomeração. Mas isso foi indicativo do próprio Estado, não disperse as vacinas porque a gente tem que ter controle. Isso foi até os 60 anos, a gente teve uma boa fase crítica nesse aspecto, a gente depois fez a distribuição para o drive-thru, a gente conseguia ter duas turmas para que pudesse vacinar todo mundo, mas agora não, a gente está normalizado, tem chegado vacina, isso é o mais importante, e vacinas Oxford, Janssen, tem chegado muito, Coronavac, e a gente está distribuindo em todos os postos da cidade. Para quê? Para que cheguem em toda a população. Hoje, qual é o ritmo de vacunação diário que tem Santana no Livramento? A gente tem em torno de 500 a 600 pessoas se vacinando. Quando a gente abaixa a idade, acontece de ter um boom bem grande, a gente chega a mil, mil e poucas pessoas. Mas o pessoal tem se vacinado bastante, a gente tem feito a sessão corujão, que é o pessoal que não consegue se vacinar até o meio dia ou uma hora nos postos, o pessoal que trabalha, a gente tem feito à noite a vacinação. Sexta-feira, eu acredito que a gente vai abrir em dois lugares para que a população possa se vacinar. Contávamos e charlamos fora de câmara e me decidas que em algum momento Santana não só vacunou a Santana, mas também a toda a região. Houve muitas vacunas que foram extra-regiões do Rio Grande do Sul. Sim, é verdade. Como a gente foi bem organizado nos grupos prioritários e depois nas idades, a gente tinha muita gente que vinha de outras cidades para a parte turística e acabava se vacinando aqui. Então, para a gente isso foi um problema, porque a gente sabia que as doses são para os santanenses, então a gente não tinha como distribuir essas doses para outros locais. Só que nós vacinamos, a gente não disse não podemos vacinar. São brasileiros ou uruguaios que são aceitáveis para vacinar no Brasil e a gente vacinava sem problema. A gente chegou a vacinar bastante gente. Que quantidade, por exemplo, de outros municípios ser vacunados? Olha, nós temos fora do município 5.600 pessoas a gente vacinou, que não entra nesse montante de 50%. 50% são os vacináveis que moram em Santana do Livramento.